Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu hoje estou aqui para falar de um assunto um pouco complicado. Os irmãos sabem que eu sou filha de pastores, então eu estou muito envolvida nos eventos que saem na igreja. Cabe a mim ligar para os pastores itinerantes, os cantores, para ver como trazê-los aqui para os nossos eventos. E eu confesso aos irmãos que eu estou decepcionada, decepcionada com esses pastores aí do Brasil, que cobram horrores, horrores, para vir pregar aqui uma noite. Panambi, irmãos, é uma cidade no interior, o aeroporto do Rio Grande do Sul, o aeroporto mais perto, aqui é Passo Fundo. Uma passagem custa em torno de R$ 1.500,00 e daí ainda querem trazer acompanhante, ter que pagar todas as despesas, é claro. Mas daí cobram, sabe quanto? R$ 3.000,00 por noite. Antes já se viu cobrar R$ 3.000,00 por noite para pregar meia hora, uma hora, pelo amor de Deus, que evangelho é esse? Daí, né, eu, para mim, agora acreditar nas mensagens dessas pessoas aí, ó, só se Deus mude eles, né, eles mudem, se arrependam, cai temor sobre eles. Irmãos, olha o que a palavra do Senhor diz aqui em Mateus capítulo 10, versículo 7. Por onde forem, Jesus falando, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mas o que vocês estão fazendo? Cobrando, cobrando. Sabe o que vocês são? Usurpadores da fé, prostitutos da fé, que para ter uma noite e intimidar tem que pagar, é isso que vocês são, infelizmente. É isso. Olha o que diz mais aqui a palavra do Senhor, da onde, da onde que Jesus cobrava para pregar. Me diga, me prova na Bíblia, me prova na Bíblia, como diz alguns pregadores. Senhor, aonde é que os apóstolos cobravam para pregar? Os nossos irmãos que morreram perseguidos, de verdade, para pregar, para anunciar Jesus, cobravam para pregar. Me diz, me prova na Bíblia. Olha o que diz aqui em 1 Pedro capítulo de número 5. E versículo aqui de número 2. Pastorem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Para que vocês querem ir para o céu? Se vocês já tem a glória de vocês aqui na terra, já tem riquezas aqui na terra. Roubando, pegando da igreja. E o pior de tudo é que os pastores pagam esse valor. O pior de tudo é que as igrejas maiores pagam esses valores porque eles estão cheios de agenda. E tem agenda mesmo. Pagam. Mas as igrejas pequenas não conseguem levar. E é claro que eles não vão para as igrejas pequenas, né? Eles querem multidão, eles querem poder, eles querem fama, sucesso. Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? O evangelho está virado um comércio. Um comércio. Mas ainda, graças a Deus, tem remanescentes que, quando vê uma coisa dessas, não concorda. Você sabia, pastor, que quando você paga valores absurdos, as coisas que o membro da tua igreja está passando fome? Você entristece a Deus? Você está cometendo pecado? Então, toma vergonha na cara e não faça mais isso, pelo amor de Deus. Porque no dia do juízo final, Deus vai cobrar. Vai cobrar, vai cobrar desses que pagam e desses que também cobram. Que dera que esse vídeo alcançasse aí alguém deles, assistisse e caísse um pouco de temor. Porque vocês são usurpadores da noiva do cordeiro. Usurpadores. Querendo riquezas, se beneficiar através da igreja do Senhor. Cobrar três mil, dois mil por noite, dois mil quinhentos, cinco mil por noite. E fora todas as exigências que pedem. Você, você não, você quer ser um Deus aqui na terra. Você quer sucesso, confessa de uma vez. Para de estar mentindo aí, de estar botando na internet aí que quer, que faz alguma coisa para Deus. Infelizmente, vamos orar, irmãos. Vamos orar. Para que a mão de Deus caia sobre eles. E eles tenham temor. Temor. Porque pregam bem. Pregam. Eles estudam a Bíblia. Mas, fazem tudo ao contrário. Do que Jesus realmente mandou. Que Deus tenha misericórdia. Vamos orar. Eu estou aqui fazendo esse vídeo aqui para pedir oração. Vamos orar para que Deus entre com providência. Na vida desses pastores, cantores, evangélicos. Em nome de Jesus. Amém.